Dando início ao nosso segundo bloco com a temática o constitucionalismo ambiental aqui no portal atualidades do direito. Estou recebendo os professores Patrick de Araújo Ayala e a professora Alexandra Aragão. Em nosso primeiro bloco discutimos a leitura do direito ambiental em Portugal e a leitura do direito ambiental no Brasil. Nesse segundo bloco eu gostaria de discutir com os professores, já que estamos falando no processo de flexibilização das normas ambientais aqui no Brasil, estamos com a professora Alexandra Aragão, o princípio da vedação ou da proibição do retrocesso em matéria ambiental. Por que eu fiz menção à professora Alexandra? Porque há uma obra, o direito ambiental constitucional organizado pelos professores José Rubens, Morato Leite e pelo professor Canotilho, que a professora Alexandra participa nessa obra e faz menção ao princípio da vedação ao retrocesso e o professor Patrick Ayala que fala dessa temática. Então eu gostaria de saber a leitura dos professores sobre esse princípio, a sua aplicabilidade, bem como, por evidente, nos tribunais, quais são os julgados, qual é a leitura dos tribunais em Portugal e no Brasil, sobre o princípio da vedação ao retrocesso. Bom, iniciando pelo caso brasileiro, o Brasil na verdade não contempla de forma expressa um princípio de proibição de retrocesso, mas ele sugere efeitos de não retorno por meio de diversos deveres vinculados ao texto do artigo 225. Então nós temos, só para que citemos alguns desses principais casos e dessas principais manifestações, o caput do artigo 225 trabalha expressamente com um direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, no interesse das presentes e futuras gerações. A ideia de uma cláusula de responsabilidade de longa duração ou um princípio de equidade intergeracional propõe, naturalmente, que não se pode legar uma qualidade que seja menor do que aquela já alcançada neste momento por meio das instituições e por meio das forças sociais. Então a ideia de proteção no interesse das futuras gerações já sugere uma ideia de não retorno, já sugere um compromisso de não retorno que vincula às instituições e também às pessoas em geral. Os particulares e os poderes públicos estão vinculados ao não retorno. Uma outra manifestação que decorre também na Constituição é expressa em relação ao regime jurídico de espaços territoriais. Então as áreas especialmente protegidas não podem ter o seu espaço diminuído sem uma justificativa, que não pode ser outra que não aquela que não proponha danos ou que não proponha prejuízos à integridade. Então mesmo que a Constituição autorize a redução, e ela de fato autoriza por meio de lei, esta lei se propuser uma diminuição que venha prejudicar a integridade dos atributos que permitiram, que justificaram a sua criação, não será uma intervenção constitucional. Então não se pode reduzir se desta redução se tenha como consequência a degradação, se desta redução se tenha como consequência a destruição. E uma outra manifestação decorre da própria ideia de que a Constituição protege e assegura o dever de restaurar processos ecológicos essenciais. Isto poderia se associar a uma noção do que é o mínimo indispensável à existência sobre uma dimensão ecológica. Então são três deveres associados ao Estado e também à coletividade, dos quais se pode sugerir uma ideia de não retorno. Isto é assegurado pela Constituição. Mas como é que se comporta isso na imagem dos tribunais? O STJ em 2010 afirmou a existência de um princípio, muito embora não o tenha utilizado de forma expressa como razão decisiva para propor o resultado não retorno. É o caso Citilapa, relatado pelo ministro Herman Benjamin. Foi a primeira vez em que o Tribunal Superior fez referência à sua existência, mas ainda não o utilizou de forma expressa como razão decisiva e exclusiva para justificar aquela conclusão. Esta consequência viria posteriormente, através de três decisões em sequência, uma do ministro Herman, outras duas do ministro Humberto Martins. Então, qual foi o resultado? O princípio da proibição de retrocesso se manifestou da sua forma mais clássica, a ideia da irretroatividade. Então, qualquer modificação normativa, especialmente legislativa, não pode alcançar fatos pretéritos. Isto foi decisivo para garantir que, em relação à revogação do Código Florestal, algumas manifestações do texto revogado pudessem ainda permanecer válidas, especialmente aquelas que decorressem em termos de ajustamento de conduta. Então, todas aquelas obrigações, compromissos regulados por termos sob a égide da lei revogada deveriam permanecer válidas. Não poderiam ser alcançados pela legislação revogadora. Então, esta tese, esta orientação foi confirmada pelo STJ, primeiro em um voto do ministro Ruião Benjamin, reiterada duas vezes por votos e acordos relatados pelo ministro Humberto Martins, 2013 e 2014, o último deles de abril de 2014. Como é que isso se encontra nos tribunais de justiça? O Tribunal de Justiça de São Paulo começou a reconhecer a possibilidade desta mesma tese ser aplicada também. A irretroatividade dos atos jurídicos ambientais, a inalcançabilidade da coisa julgada em matéria ambiental, ato jurídico perfeito, coisa julgada e, mais importante, direitos adquiridos ambientais. Esta expressão é confirmada pela orientação do Superior Tribunal de Justiça. Então, são todas imagens que sugerem que atos jurídicos ambientais devem ter uma certa estabilidade. Então, esta tese foi confirmada não só pela STJ e reiterada em tribunais de justiça. Cite-se aí o Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhece exatamente esta tese e cite-se o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Minas Gerais tem um caso interessante de 2013 onde uma lei que proibia que em determinado município pudesse ser o espaço para plantio de cana-de-açúcar e também para queimada de cana-de-açúcar. Esta lei proibia plantio e queimada. Uma nova lei, revogando, portanto, este texto anterior, propôs que seria autorizado o plantio e a queima. A lei revogadora, portanto, flexibilizou, mudou o regime de proteção e esta nova lei municipal foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade e esta lei foi reconhecida inconstitucional, aplicando-se de forma expressa o princípio de proibição de retrocesso em matéria ambiental. Então, já há espaço para sua consideração. O texto constitucional favorece essa consideração e, de forma lenta, mas de forma responsável, tem sido objeto de consideração e aplicação pelos tribunais nacionais. Até mesmo porque, né, professor, nós temos aí três ações diretas de inconstitucionalidade em face do novo Código Florestal e, como o senhor fez menção aos espaços territoriais especialmente protegidos, é bom lembrar que nós temos agora uma frente parlamentar para, novamente, a palavra flexibilizar as unidades de conservação com recategorizações de unidades de conservação e isso, sem dúvida, será judicializado. Se me permite uma rápida observação sobre as unidades de conservação, só para que nós tenhamos ideia do grande simbolismo que se aproxima da imagem do nosso constitucionalismo, que é muito forte, bastante sofisticado e reconhecido como bastante sofisticado por outras experiências jurídicas, mas notem, a Constituição brasileira propõe de forma expressa, é um dever estatal. Não se pode reduzir espaços territoriais especialmente protegidos. Se isto implicar perda de biodiversidade, se isto implicar desconstituição daqueles atributos, não se pode reduzir. Isto é um dever expresso atribuído ao Estado. O Supremo não conseguiu fazer isso, se é aplicado. A DIN 3540, ele fez o oposto. Deste dever expresso, ele permitiu que novas leis pudessem reformar o regime de proteção para áreas de preservação permanente e reserva legal. E por que eu digo isso? A Costa Rica não tem deveres tão expressos. A Costa Rica não tem deveres tão analíticos. Ela protege o meio ambiente por meio da Constituição, fazendo uso de um dispositivo. Um dispositivo que diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A sala constitucional, o tribunal costarricense, por meio do princípio da objetivação da tutela, diz exatamente isso. Que o Brasil não conseguiu dizer por meio de seus tribunais, mesmo havendo um dever expresso, fixado pela Constituição. A Costa Rica, por meio de sua sala constitucional, conseguiu dizer exatamente isso. Não se pode reduzir espaços territoriais especialmente protegidos, a não ser por meio de uma justificativa técnica. Uma justificativa que permita demonstrar que não se terá danos. Ok, professor. Sra. Alexandra, agora a senhora, com relação ao princípio em Portugal, ao princípio é uma construção doutrinária. É verdade. Em Portugal não podemos, infelizmente, confiar na Constituição para procurar apoio relativamente ao princípio da proibição do retrocesso em termos ambientais. Ele tem sido discutido no plano social, chegou mesmo a ser objeto de algumas decisões do Tribunal Constitucional português, em que o princípio surge lateralmente, incidentalmente, mas decisões que têm a ver com questões de saúde e taxas de saúde, taxas de acesso também ao ensino superior e não em matérias ambientais. No entanto, na União Europeia, sim, encontramos apoio também no mesmo plano constitucional. A União Europeia tem, desde 1992, consagrado nos seus tratados, que têm, dizemos nós, uma força constitucional, tem consagrado um princípio que se chama princípio do nível elevado de proteção, do qual nós conseguimos facilmente fazer decorrer o princípio da proibição do retrocesso. Porquê? Porque se nós queremos atingir um nível elevado de proteção, não podemos retroceder em relação ao nível anteriormente alcançado. Mas, posteriormente ao tratado de Maastricht, que consagrou pela primeira vez, como eu já referi em 1992, o princípio do nível elevado de proteção, nós temos, desde o ano 2000, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E nessa Carta dos Direitos Fundamentais, no artigo 37, temos consagrado novamente o princípio do nível elevado e algo mais do que isso. Na Carta diz-se que a União Europeia deverá salvaguardar um nível elevado de proteção do ambiente e a melhoria da sua qualidade. Ora, isto para nós tem sido justificação para defender, mais do que um princípio de proibição de retrocesso, um princípio de obrigação de progresso ambiental. Ou seja, obrigação de que os Estados, obrigação de que a própria União Europeia faça investimentos, investimentos que garantam a melhoria da qualidade do ambiente. E se há setor em que estes investimentos são mais fortemente exigidos, é o setor da conservação da natureza e da biodiversidade. Na União Europeia, nós temos uma política de conservação da natureza cuja parte mais visível, digamos assim, ou cujo resultado mais visível é a Rede Natura 2000, como nós lhe chamamos a Rede Natura 2000, é uma rede coerente de espaços de conservação da natureza interligados entre si através de corredores ecológicos. Os corredores ecológicos são, portanto, elementos paisagísticos que permitem interligar os vários espaços de conservação da natureza, evitando que tenhamos pequenas ilhas de biodiversidade em oceanos transformados e urbanizados. O que nós queremos, então, é permitir intercâmbios genéticos entre as populações presentes nos vários espaços classificados, utilizando para o efeito os corredores ecológicos. Ora, na União Europeia tem-se feito um esforço grande na restauração de habitats. Existem financiamentos europeus, inclusivamente, destinados a recuperar as zonas ambientais degradadas que são ou deveriam ser dedicadas à conservação da natureza. Temos, por exemplo, um programa chamado Interreg, para as zonas transfronteiriças e para a conservação da natureza em zonas de fronteira. Temos um programa LIFE, que se destina a quaisquer financiamentos na melhoria da qualidade do estado ambiente em geral e da natureza em particular, temos até financiamentos para melhorias ambientais ao nível da conservação da natureza em estados vizinhos, nomeadamente estados que não são pertencentes à União Europeia, mas que se podem candidatar a esse financiamento europeu. Porquê? Porque a biodiversidade, naturalmente, não para nas fronteiras e, por isso, a União, se quer garantir uma proteção efetiva, tem que alargar a sua proteção. E criou essas linhas de financiamento próprias que podem ser utilizadas por outros estados membros que não são sequer da União Europeia e já aconteceu até com a Rússia, a Ucrânia, por exemplo. Ora bem, na União Europeia, o regime que nós temos na Rede Natura 2000 de conciliação é um regime que fez com que as decisões finais sobre se uma determinada atividade eventualmente suscetível de lesar valores naturais fundamentais, a decisão, dizia eu, sobre essa atividade ser autorizada ou não, deixou de caber ao nível estadual. Essa decisão é agora tomada ao nível da União Europeia. Sempre que numa zona de conservação da natureza, ou seja, um sítio da Rede Natura 2000, existam espécies prioritárias ou habitais prioritários e as espécies ou os habitais prioritários são as que estão em perigo de extinção ou então os que são endémicos. São característicos apenas de um local e por isso têm uma proteção muito específica na legislação. Claro que poderiam dizer, mas quando é que nós sabemos se uma determinada espécie é prioritária ou não, se um determinado habitat é prioritário ou não. Isso é muito simples na legislação europeia. É que a lei tem uma lista anexa, os que tiverem um asterisco na frente do nome, o nome latino, significa que são prioritários. Portanto, mesmo nós que não somos biólogos e que não conseguimos identificar facilmente, olhando para o terreno, se uma determinada espécie é ou não prioritária e estamos a falar de todos os tipos de espécies, desde o mais pequeno réptil até ao maior mamífero terrestre. Portanto, a Rede Natura 2000 tem uma amplíssima cobertura de espécies vegetais, animais, selvagens protegidas e para nós, enquanto advogados na defesa destas zonas da Rede Natura 2000, a única coisa que temos que fazer é ir ver se a espécie tem ou não um asterisco na frente, se tiver uma espécie prioritária. Nesse caso, não podem ser os Estados-membros a autorizar qualquer projeto que possa afetar essa espécie ou esse habitat prioritário, tem que ser autorizado pela Comissão Europeia. E a Comissão Europeia muito dificilmente autoriza, só quando há um interesse supranacional, um interesse europeu, isto significa que são projetos muito grandes. Olha, os exemplos que me recordo foi a autorização da construção de um novo hangar que permitiu à Europa produzir o Airbus. O nosso grande avião, que faz concorrência à companhia aérea norte-americana, precisava de alargar as instalações. Esse alargamento iria afetar uma zona da Rede Natura 2000. A Comissão Europeia considerou isso relevante e autorizou. Mas a autorização não é dada simplesmente por se reconhecer a importância supranacional e europeia daquele valor não ambiental, mas enfim, ligado ao desenvolvimento económico e social, que vai ser aprovado com o projeto. A autorização vem sempre acompanhada de uma obrigação de compensação. E existe este propósito, um manual da Comissão Europeia sobre as compensações ambientais, em que se explica que a compensação deve ser feita num território equivalente, em termos de região biogeográfica, portanto nós temos múltiplas regiões biogeográficas na Europa, temos a região mediterrânica, a região atlântica, a região macaronésica, estas três existem em Portugal, depois temos região alpina, região panónica, região continental, enfim, um conjunto muito grande de regiões biogeográficas que não coincidem de todo com a fronteira dos países. E, portanto, de acordo com as guidelines da Comissão Europeia, as compensações devem ser desenvolvidas na mesma região biogeográfica. E mais, o espaço que vai ser restaurado ou requalificado para efeitos de compensação deve desempenhar as mesmas funções ecossistémicas que o espaço que foi afetado pela atividade. Ou seja, se era um espaço de repouso ou um espaço de nidificação, o novo espaço vai ter que ter as mesmas funções. Portanto, com isto, a preocupação é garantir que não há uma perda líquida. Não net loss é o princípio fundamental que a Comissão Europeia aplica aqui. E, para garantir isso, o que a Comissão Europeia exige é que a área de intervenção, a área que é recriada e onde é feita a compensação, tenha uma área superior, não é igual, é superior à área que foi afetada. Então, tenta-se com este sistema de equilíbrio garantir que, apesar de tudo, as atividades económicas não param, que, apesar de tudo, há formas de desenvolver atividades que podem causar algum impacto ambiental em zonas classificadas, sem que, globalmente, se perca a coerência e a influência da Rede Natura 2000. Em Portugal, podemos dizer que temos feito algum esforço no sentido de encontrar novas atividades económicas que possam ser conciliadas com a conservação da natureza, sem prejudicar os objetivos ambientais dentro das zonas da Rede Natura 2000, mas permitindo, mesmo assim, uma aproximação das populações em relação à natureza, em relação às espécies protegidas. Temos, por isso, apostado bastante forte no turismo de natureza. Temos, agora, até a possibilidade, em Portugal, de entidades privadas, nomeadamente empresas, proprietárias de zonas que sejam consideradas muito ricas do ponto de vista da biodiversidade, Essas entidades podem solicitar às autoridades competentes a declaração dessa zona como um sítio dedicado à conservação da natureza, mas com estatuto privado. Isto permite, assim, criar novas zonas de proteção, com estatuto de proteção, portanto, se o particular que é dono do terreno diz, este meu terreno tem aqui uma lista de valores naturais e, por isso, eu peço a sua classificação formal pelo Estado, se fizer isto, isto tem consequências. Ele passa a estar obrigado, vinculado à proteção daquelas espécies que foram identificadas. Mas, em simultâneo, ele tem a vantagem de criar, com isso, uma mais-valia para outro local, ali perto, onde ele vai desenvolver, por exemplo, uma atividade turística, que não pode ser, obviamente, um turismo de massas, tem que ser um turismo regrado, um turismo ecológico, em que haja uma consciencialização dos próprios utentes, relativamente ao impacto, que tem que ser mínimo, para permitir conciliar os dois valores. E isso tem permitido, um pouco, tentar, também, aproximar as pessoas da conservação da natureza, para evitar aquele sentimento de que, como dizia há pouco o professor Patrick Ayala, a natureza é um obstáculo ao desenvolvimento. E é isso que nós não queremos que as pessoas pensem, queremos que vejam que é uma oportunidade de, futuramente, vir a desenvolver novas atividades, menos nocivas, menos impactantes do que, por exemplo, uma fábrica, mas que trazem, igualmente, desenvolvimento e trazem, igualmente, contato e intercâmbio cultural. Ok, professora. Então, eu queria aproveitar, começando com a senhora, realmente, aqui, a nossa conclusão. Nós temos indagado a todos os nossos conferencistas que estão conosco aqui no portal Atualidades do Direito, os desafios do direito ambiental, quer em Portugal, quer em nível global, já que estamos aí vivendo uma época de câmbios, de mudanças climáticas. Quais são os principais desafios do direito ambiental para a senhora, nesse contexto mundial? Portugal, a senhora colocou belíssimamente, dando um relato de projetos, de iniciativas em Portugal. Quais são os principais desafios para a senhora? Não tenho dúvidas em dizer-lhe que o principal desafio do direito é olhar para um novo objeto jurídico, que é o planeta. A ciência começa agora a atingir um nível de desenvolvimento que permite saber, com alguma segurança, quais são os limites inultrapassáveis do nosso planeta. Isso já foi definido relativamente às emissões de gases com efeito estufa. Sabemos que, com o acordo da ciência, por um lado, e também dos políticos, por outro, se concluiu que mais do que 300 partes por milhão de dióxido de carbono pode ser catastrófico e provocar as alterações climáticas que nós, infelizmente, já temos vindo a presenciar. Este é, portanto, um limite planetário que nós nos devemos esforçar globalmente por não ultrapassar. Mas a ciência tem dado passos maiores. E a ciência está a definir outros limites planetários. Concretamente, mais oito limites planetários são nove, os que neste momento estão a ser discutidos, no contexto do Stockholm Resilience Center, numa iniciativa global chamada Planetary Boundaries, os limites do planeta, à qual estão associados também alguns juristas de caveira internacional, cito nomeadamente o professor Klaus Bosselmann, que tem dado o suporte doutrinal, digamos assim, para este novo direito do antropoceno, porque o novo direito ambiental tem que se aperceber de que estamos numa nova era geológica, uma era em que o homem já não há um único ecossistema que não esteja de alguma forma transformado e influenciado pelo homem. E, portanto, o grande desafio, quanto a mim, é o direito de incorporar novos instrumentos, novos mecanismos que nos permitam respeitar os limites planetários, olhar globalmente para o planeta e não isoladamente país a país. O que aconteceu nas discussões climáticas era sempre a questão da justiça ou injustiça da visão global. A China, claro, polui muito globalmente porque são imensos habitantes, mas per capita, como em pouco, não tem o desenvolvimento de outros países, nomeadamente dos Estados Unidos da América. Ora, com uma visão global planetária, nós podemos, de forma mais justa e também mais eficaz, alcançar resultados mais efetivos no respeito, dentro do possível, dos limites do planeta, dos nove limites que a ciência, em breve, procurará definir. Tanto quanto sei, até setembro, outubro, vai sair um novo artigo na revista Nature sobre os nove novos limites do planeta. Ok, professor, muito obrigado. E aí, agora, professor Patrick, as suas conclusões a partir dessa indagação que fiz a professora Alexandra. Bom, eu penso que o direito ambiental brasileiro, ele vive um momento de redefinição e de rediscussão, de fato, sobre qual é a sua capacidade de oferecer respostas e alternativas viáveis para responder a seguinte questão. Como desejamos viver? De que modo desejamos viver melhor? Então, será que o direito ambiental brasileiro é capaz, hoje, de oferecer bons instrumentos para favorecer uma resposta positiva para essa questão? Então, para que a gente consiga estabelecer boas respostas para essa questão, fica muito claro que a racionalidade da regulação precisa mudar, o direito ambiental precisa cada vez mais confiar em um cenário onde nós realizamos escolhas diárias, mas só podemos realizar boas escolhas se o mercado puder oferecer alternativas e se o mercado só poderá oferecer alternativas se o poder público também for capaz de realizar boas ações, realizar boas políticas. Então, essa estrutura propõe uma conexão da qual depende bons resultados. Então, para que padrões de consumo sejam transformados, já que esse é um grande desafio hoje, reduzir o consumo, reduzir o acesso aos bens, reduzir a capacidade de se produzir resíduos, reduzir a capacidade de se impactar estes bens que são essenciais, para que nós possamos tomar boas decisões, o mercado precisa ser capaz de oferecer boas alternativas. Ele não vai oferecer boas alternativas se também não for possível que o poder público realize boas políticas públicas. Tome boas decisões. Coloque, de fato, o meio ambiente como uma das prioridades da sua ação. Então, não se faz proteção do ambiente com direito ambiental. Ou, pelo menos, não se faz proteção do ambiente com direito ambiental confiado nesta racionalidade da regulação. restrições, condicionamentos, proibições e autorizações. Isso precisa ser revisto. E a própria ideia do que é importante proteger por meio do direito ambiental também está passando por um momento de redefinição. Isso a América Latina tem ajudado o Brasil a refletir, porque o Equador e a Bolívia sugerem novas racionalidades. O professor Klaus Balsmann fala na ideia da integridade da vida. E esta noção está presente na cultura andina, que foi constitucionalizada pelo Equador e pela Bolívia na expressão de um bem viver. Então, o direito ambiental do futuro é um direito ambiental que seja capaz de se conectar com uma abertura moral cada vez mais plural. Viver de forma boa, viver bem, significa viver de acordo com seus próprios projetos de vida e que integra a natureza como um elemento indissociável dessa relação. A vida deve ser compreendida como uma relação que não separa, mas uma relação que agrega todos, homem e natureza. Então, este é um desafio que é colocado hoje para o direito ambiental no Brasil. E esta lição de casa já tem sido bem desenvolvida pelo Equador e pela Bolívia. E espero que o Brasil também consiga extrair algumas lições destas duas experiências. Ok. Com as observações do professor Patrick Ayala e da professora Alexandra Aragão, encerramos mais um programa do portal Atualidade do Direito, mandando um abraço a você que esteve conosco. Muito obrigado. Obrigado aos professores que estiveram conosco, às reflexões. Muito obrigado. Obrigado.